Olá, você aí atrás da sua tela. Aqui quem fala é o Mendigo Colecionador. E antes de mais nada, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse uma esmola aí no like. E se quiser trocar uma ideia comigo, dê uma passada lá no meu Instagram. Agora vamos ao que interessa. E hoje trago a você Outcast, a New Beginning, a Delpha Edition. Este jogo foi desenvolvido pela App Hill Studios e foi publicado pela THQ Nordic. É um jogo de ação e aventura e pode ser jogado apenas em modo solo. Ele lançou no dia 15 de março de 2024 para Playstation 5, Xbox Series e computadores. O valor desta edição em seu lançamento foi de 200 dinheiros. E até o lançamento deste vídeo ainda pode ser encontrada nova por 140 dinheiros. Eu comprei nova pela Amazon Europeia, mas não no lançamento e paguei 110 dinheiros. E agora vamos a ver o que esta edição de Burguê Safado nos traz. Mas, bem, infelizmente não consegui comprar aí no lançamento. Mas eu consegui comprar, porque eu já fico feliz e até nova, né? Só que veio aqui rasgado aqui embaixo. Ultimamente vem tudo rasgado, aí já está até meio que soltando aqui. Vamos pegar aqui a nossa facola. Vamos ver o plásticozinho. E aí a gente continua falando aí sobre os detalhes. Plásticozinho removido com sucesso. E bem, aqui temos a caixa, então. Aí na parte frontal da caixa, temos aí basicamente a plataforma, informações de idade, informação das empresas. Temos aí um adesivo que informa que foram feitas 5 mil unidades dessa e a minha é a 1956. E temos aí o nome do jogo com o nome da edição. Ele está em alto relevo, bem interessante. Assim como dois pinos ali na frente, né? Que eu acredito que essa imagem aí faça talvez referência à porta da nave ou algo do gênero, né? Porque parece que tem algumas vegetações azuis aí também na parte de baixo. Então deve ser a porta aí, a entrada do hangar da nave, bem interessante. Em uma das laterais, temos aí basicamente o pequeno spoiler da edição. Claro, juntamente com a informação da plataforma. Temos aí então todos os itens que vamos encontrar aí dentro desta edição. Com o fundo ali novamente, né? Com o fundo todo cinza e aquela vegetação azul ali embaixo, bem diferentona. Na parte de trás, temos então algumas informações sobre o jogo. Algumas imagens do jogo. Temos ali informações de cuidado. E temos ali também informações de linguagem. E felizmente, este jogo traz sim legendas PT-BR. O que é bem interessante. Bem bacana aí um joguinho de ação e aventura, né? Meio que talvez com mesclas de RPG, com legendas PT-BR, o que é bem interessante. E na outra lateral, temos novamente aí um pouquinho da informação aí do spoiler dessa edição. Só que agora, com tudo meio que junto, né? Digamos, não tá tudo separadinho e tudo mais. Com algumas informações de cuidado lá embaixo novamente. E a imagem sendo basicamente a mesma aí com o fundo cinza e aquela vegetação azul novamente. Ok, vamos lá abrir aqui então. E conferir todos os itens que vamos poder encontrar. Ah, temos aqui então duas caixas aqui dentro. Vamos ver se eu consigo remover uma das caixas. Se eu precisar remover a outra. Acho que eu consegui. Maravilha! Então, primeira caixa removida. Aí na parte frontal da caixa, temos novamente a mesma imagem ali da parte frontal, né? A diferença é que agora não temos ali a imagem da vegetação lá embaixo. É apenas aí o nome do jogo, com o nome da edição. E essa porta, né? Desse hangar, né? Essa entrada, acredito eu que seja uma referência a uma entrada. Com aqueles dois pinos novamente ali em alto relevo, que é bem interessante. E ao redor da caixa é basicamente a mesma imagem, né? Temos a continuação ali, que é basicamente tudo igual aí. Ok, vamos lá abrir aqui então. E vamos ver o que nós vamos poder encontrar. Ok, temos bastante coisa aqui dentro. Então, tudo vai estar aqui dentro. Então, o primeiro item sendo aqui a capinha de plástico do jogo. Vamos abrir ela aqui, pegar a nossa facosa. Aí, maravilha! O plasticozinho vai embora. E bem, aqui temos então a parte frontal aí da capinha de plástico. Basicamente, né? Com a informação da plataforma, o nome do jogo. Não temos nenhuma informação sobre a edição. Informações de idade, informação das empresas. E temos ali uma imagem diferente. Já fiquei feliz, ok? Que é basicamente dois personagens ali. Acredito que o do meio seja o nosso personagem. Com dois monstrenguinhos ali do lado também, meio que do nosso lado observando também a paisagem. E uma belíssima paisagem, né? De uma floresta com várias casas, construções e tudo mais. Meio que uma cidade envolvida pela floresta. Ou talvez construída dentro da floresta. Ficando aí bem interessante. Um planeta bem diferenciado. Na parte de trás temos então informações sobre o jogo. Imagens do jogo. Informações de cuidado. E novamente informações sobre linguagem. E como eu já mencionei, esse jogo traz sim legendas PTBR. O que é bem interessante. Ok, vamos lá abrir aqui então. E aqui dentro, infelizmente, só temos aí o discozinho do jogo. Bem bonitinho. É basicamente ali, né? Quase que a mesma imagem da parte frontal. Só que agora não temos a imagem dos personagens. Apenas dos monstrenguinhos ali. Olhando pra paisagem. E dá pra ver mais a floresta do que as construções. Ficando bem interessante. Meio que quase que uma imagem diferente. Claro, com o nome do jogo. Informações da plataforma. E empresas. Ok, vamos fechar aqui então. E vamos lá para o próximo item que nós vamos poder encontrar. Que é aqui então. O nosso livro de artes, acredito eu. Exatamente. Aqui na parte frontal. Temos aí uma belíssima imagem de uma árvore gigantesca. Com vários galhos ali. Bem verde. Ali com uma relva ali, né? Uma grama. Ali na parte de baixo, muito verde também. Com algumas pedras. Umas montanhas. Claro, com o nome do jogo ali inscrito. Que é o mundo de Gansar, né? Acho que é assim que lê Gansar. Bem interessante aí o nome ali. Ok, vamos lá folheá-lo aqui então. Ele é de capa dura. Bem interessante. E vamos começar aqui com algumas páginas. Ó, temos aí então. Provavelmente sejam imagens apenas dos cenários. Já que é o mundo de Gansar. Ah não. Temos aqui então algumas pessoas. Não sei se são NPCs ou inimigos. Algumas armas. Temos aí umas espécies de chocô. Uns pedragulho. Algumas informações dos cenários, né? Aí já temos mais alguns personagens. Bem interessante aí. Bem bonito as imagens. Os detalhes aí desses ambientes. Aí mais algumas pessoas. Cada pessoa deve ser de uma aldeia diferenciada que nós vamos entrar, né? Bem bonito aí. Ah, uns monstrengos doidos. Caramba, cada monstrengo tem um búfalo muito louco ali. Uns insetos doidão. Uns bichos insetos meio que sei lá que bicho que é esse. Bem da hora as imagens. Muito bonita mesmo. Caramba, bastante cor, né? Bastante bem colorida aí as imagens. Gostei bastante. E termina aqui então. E aqui na parte de trás temos aí então uma imagem que talvez seja a continuação da parte frontal, né? Que é basicamente ali mais algumas árvores ali. No caso três árvores que meio que se juntam ali. Bem interessante. Com bastante grama novamente. E meio que ali atrás é uma montanha completa. Não dá pra ver o céu. E dá pra ver que meio a continuação da árvore da parte frontal. Eu acredito aí que se a gente abrir aí então. É isso mesmo. Então se a gente abrir aqui então. É uma imagem só aí. Bem interessante. Com um personagem ali em pé. Olhando pra esse cenário, né? Eu não sei se é o nosso personagem. Se é alguém aí que faz parte de alguma aldeia que fica aqui nas redondezas dessas árvores. Bem interessante aí. Imagem bem bonita. Caramba, gostei demais aí. Ok. Colocar de lado também. Vamos lá para o próximo item que nós vamos poder encontrar aqui dentro. Que é um algodão aqui. Um algodão não, né? Uma coisinha fofinha. Que é só pra proteção. Não é item, infelizmente. Ok. Vamos lá então para o próximo. O que nós temos aqui. Ok. Temos aqui mais uma caixinha de papel. Aqui na parte frontal dessa caixinha de papel. Temos aí o nome do jogo com o nome da edição novamente. Com o fundo aí todo cinza. É... Meio que nada demais, né? Tudo cinza. Meio que fazendo referência ali a caixa e tudo mais. E na parte de dentro dela. Ah, temos aqui um panfletinho. E nesse panfleto temos aqui uma imagem bem bonita aí. Meio que com um pôr do sol. Trazendo aí todas as trilhas sonais que vamos poder encontrar aí dentro do CD1 e CD2. Bem interessante. São aí então várias trilhas sonoras. Bem bacana. E na parte de trás. Traz ali aquela imagem que vimos na parte frontal da cabinha de plástico. Ali com as músicas que vamos encontrar então no CD3. Então são três CDs de músicas. Bem interessante. Caramba, já gostei demais. Três CDs de músicas. Ok. Vou colocar de lado. Então temos aqui então. O primeiro CD de música. Muito bonitinho aí. Com essa imagem desse cenário. Dessa cidade, né? Com bastante árvore. Bastante verde. Bem bacana ali. Com os detalhes em azul, né? Meio que fazendo uma moldura azul ali em volta do cenário, né? Claro, com as informações escritas. Temos então aqui o segundo CD. Com uma imagem diferente. Caramba, já gostei. A imagem então é diferenciada. É meio que o nosso personagem chegando em algumas ruínas ali. Meio que um monumento ali construído de pedra, né? Provavelmente por algum indígena aí dessa parte. Bem interessante também. Com alguma vegetação ali na lateral. Parece que o chão ali é meio feito de areia, né? Com a moldura novamente em azul. Claro, informando aí que é o CD2. E temos então aqui o CD3. Felizmente também com uma imagem diferente. Agora meio que a imagem mais distante. Mostrando aí meio que um mundo aberto, por assim dizer, né? Com várias montanhas, várias árvores, várias colinas. Dá pra ver ali que tem uma vegetação verde numa parte. Um outro bioma na outra parte que já é a parte de neve. Então temos aí vários biomas provavelmente no jogo. Que vão ser divididos por áreas. Assim como vários jogos de mundo aberto, né? Mas bem interessante também aí com essa moldura azul em cima. Ok? E não tem nada aqui dentro. Infelizmente. Infelizmente não, né? Felizmente aí já viemos com três CDs com imagens diferentes. Que é uma inovação para a THQ Nord. Eu acho que isso eu posso assim dizer, né? E aqui eles gostam muito de trazer imagens iguais para quase tudo. Colocaram de lado. E aí temos aqui só mais um item. Que é a capinha metálica. E aí na parte frontal da capinha metálica. Temos aí então essa belíssima imagem. Que infelizmente é a imagem novamente ali que faz referência à caixa da edição em si. Que é essa porta do hangar, eu acredito eu. Porta de entrada de alguma coisa. Com o nome do jogo. E esse símbolo aqui em cima. Pelo menos o símbolo. Ele está ali meio que em alto relevo, né? Não chega a ser um alto relevo. Mas dá para ver que tem uma textura nele. E que ele é um pouquinho elevado. Conforme a parte frontal aí da capinha metálica. Claro, com o fundo todo cinza. E na parte de trás ali da capinha metálica. Dá para ver então. Que é basicamente a mesma coisa da parte frontal. A diferença é que agora não temos nome do jogo. E que eu estou vendo aqui que infelizmente tem um puta de um arranhão aqui. E um amassado. Como assim a edição é lacrada? E veio com esse arranhão e amassado. Isso não é possível, ok? Enfim. Bem bonito aí, né? Se não tivesse esse arranhão aqui na frente. Já estragou toda a minha expectativa para a edição. Mas ok. Vamos lá abrir aqui então. E aqui dentro. Temos aí basicamente a mesma imagem novamente, né? Da capinha de plástico. Que é ali os nossos personagens. A diferença é que está trocado de lado ali os personagens com os monstrengos. Olhando ali para um cenário. Só que agora não dá para ver tanto o cenário. Porque ele está meio que com uma luz ou uma coloração mais cinza, né? Tirou toda a coloração aí deles. Podiam ter colocado a coloração aqui dentro. Ia ficar mais bonito. Mas quiseram poupar tinta. Então ficou aí dessa forma. Ficou bonito, mas ficaria mais bonito colorido pelo menos. Ok? Colocar de lado então. E... ok. Então aqui não temos mais nada. E agora vamos então para o último item mais ou menos importante. Que é a estatueta aqui da edição. Ela vem aqui nessa caixinha. Aqui na parte frontal da caixinha. Já podemos dar uma vistada de olhos aí neste monstrengo. Com o nome do jogo ali embaixo. Um pouquinho do cenário, né? Assim como todo o redor da caixa aí. Temos basicamente a imagem do monstrengo. Com o cenário na parte de trás dele ali mudando. Conforme a lateral que a gente vai vendo. E na parte de cima sendo ali também uma imagem daquela construção, né? Que vai subindo ali na árvore gigantesca. Que é bem interessante também. Vamos lá remover aqui o bichinho então. E ver como é que ele é. Vamos ver se pelo menos ele salva que a edição, né? Ok. Ele já vem montadinho. Já veio aberto também. Ok. Uma edição lacrada. Já veio aberto. Mas enfim. O prásticozinhos vai embora. E aqui temos então aí o monstrengo. Que caramba. Que boneco lindo. É o que eu falo. A THQ Nord que sempre traz aí as edições com muita coisa. É muita imagem repetida. Eles não gostam de gastar dinheiro nessas coisas. Mas eles sempre gastam aí um pouquinho mais na qualidade do boneco, né? Na qualidade da estatueta. Que sempre traz aí uma estatueta muito bonita. Sempre parece que ela tem vida, né? Caramba. Sinistro aí esse bichinho aqui. Na parte de baixo dele ali traz uma espécie de um pedestal, né? Uma parte ali muito detalhadinha ali em todo o seu retorno dela ali. Com vários entalhes bem interessantes com colorações diferenciadas que trazem a coloração do nosso amiguinho ali que tá em cima. Ali onde ele tá pisando infelizmente são pedragulhos todos arranhados, né? Riscados e tudo mais. E o animalzinho aí, o nosso amiguinho. Caramba, está extremamente detalhado, né? Com a coloração diferenciada tanto da sua barriguinha como todo o restante do corpo. Com várias manchas azuis pelo corpo. Trazendo aí, né? Como se fosse um monstro único. Aí com bastante detalhes das suas orelhinhas. Orelhinhas não, né? Orelhonas gigantescas. Suas anteninhas ali. Ele tem uma espécie de um bico, né? O focinho dele é meio que um bico, parece. Bem interessante também. E esses olhos gigantescos. Caramba, esses olhos parecem que tem vida. Estão olhando no fundo dos seus olhos, assim. Bem da hora aí. Caramba, gostei demais aí dessa estatueta. Rapaz, como eu disse, né? Eles não gastam tanto dinheiro com a edição em si. Mas a estatueta, eles sempre tentam aí focar mais e gastar mais dinheiro na estatueta. E essa estatueta aqui, caramba, extraordinário. Então isso é tudo que nós podemos encontrar nesta edição de Burguês Safado. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal toda quarta e sábado. Sendo uma edição de lançamento ou alguma edição que já tem em minha coleção. Agradeço muito por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho